Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez aí ao canal do Monstro e Concurso aqui no YouTube. Meu nome é professor Giovanni Clívio e hoje a gente vai trabalhar aqui uma matéria muito interessante aí pra você que pretende ser o quê? Escrivão do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, beleza pessoal? Então é um tema aqui muito interessante que a gente vai trabalhar e provavelmente vai cair na sua prova, tá bom? Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal do Monstro e Concurso, clicar aí no sininho de notificação, porque toda vez que a gente postar um material gratuito e de qualidade vai chegar pra vocês, beleza pessoal? Então também, né, dê o seu like aí se gostou do vídeo, tá? Deixe seu comentário pra gente melhorar e tentar aqui, tá sempre proporcionando pra vocês um material de qualidade e bem objetivo. Bom pessoal, gostaria também de convidá-los a conhecer o site do Monstro e Concurso, lá você vai ter diversos concursos pra carreiras policiais por esse Brasilzão aí, tá? E também carreiras fiscais, carreiras administrativas. Pessoal, vou me apresentar, meu nome é Giovanni Clipo, atualmente eu dou aula aqui no Monstro e Concurso Direito Processual Penal. Atualmente também sou delegado de polícia aqui em Minas Gerais, tá? Esse estado maravilhoso, onde eu nasci e fui criado. E também tenho uma outra experiência em concurso público, né? Várias experiências, melhor dizendo. Também foi aprovado no concurso de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tá bom? Um abraço aí para os gaúchos aí. E aqui em Minas Gerais também foi aprovado no concurso de carreira de soldado, tá? Da PM e também de sargento da Polícia Militar. E além disso também foi aprovado no concurso de agente sócio-educativo, também realizado em Minas Gerais. Durante a faculdade também aprovado no exame da UAB. Por que eu estou querendo falar isso aqui, pessoal? Porque eu sei, tá? O que vocês estão passando. Eu tenho que sair atrás da câmera. Já estive num lugar de vocês, já vi muita aula no YouTube, sempre procurei conteúdos gratuitos de qualidade. Então quando a gente vai preparar a aula, a gente tenta o quê? Passar para vocês aí de forma mais objetiva possível. E o quê? Aquelas questões que a banca geralmente exige, tá? Aqui, né, a gente tem um limite para trabalhar na plataforma do YouTube, mas no curso lá do Monstro você encontra que todo o material é completo, né? E muito mais detalhado. Então, professor, qual que é o tema de hoje? O que a gente vai trabalhar? Hoje a gente vai trabalhar, pessoal, um pouco com a questão da liberdade provisória, tá? Que é um tema, assim, muito interessante e pode cair na prova de vocês. Até porque, vocês vão ver aqui, que a gente trabalha com a questão da liberdade provisória, com a sem-fiança e geralmente o escrivão trabalha muito com isso, tá? Aqui em Minas, geralmente, durante a lavratura dos autos de prisão em flagrante, eu faço os espaços e é o escrivão que vai fazer o termo de fiança e tudo mais. Então, assim, vocês precisam entender um pouco melhor esse conteúdo. Bom, pessoal, então vou lá, né, de antemão, já convido vocês aí a seguirem também lá no Instagram, tá? Tem uma página lá no Instagram. E lá eu posto material diário sobre os concursos públicos, né? E também rotina policial, tá? Então, o delegado Giovanni Kleber, beleza? Então, vocês entrem lá e também ficou qualquer dúvida da aula. Pessoal, eu não entendi esse tópico aqui, dá pra você tentar esclarecer e eu vou estar trabalhando com vocês lá. Então, vamos lá, pessoal. Nosso tema de hoje é o quê? É liberdade. Liberdade provisória, tá bom? Liberdade provisória. Liberdade provisória. Ah, professor, por que você acha que vai cair na prova? Porque, né, saiu uma música sertaneja com esse nome, né, liberdade provisória, por isso? Não, pessoal, não tem nada a ver, né? Tem uma música aí bacana, né, que ganhou o Brasil todo aí. Então, assim, nada a ver, tá, pessoal? Não tem nada a ver com a música e a matéria de direito aqui. É bem diferente. Então, pessoal, vai cair porque é uma matéria muito interessante, né? E o escrivão, ele tem contato com isso. Então, a banca geralmente, ela procura o quê? Ter pertinência temática. Então, cobra algo o quê? Que você vai estar exercendo ali, né, futuramente na sua carreira, tá? Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, primeiro, vamos trabalhar com liberdade provisória. Pessoal, o que é isso? O que quer dizer essa liberdade provisória? Pessoal, liberdade provisória, fala que ela é uma espécie, né? Ela pode ser o quê? Primeiramente, tanto confiança ou sem fiança. Ela é uma espécie de medida cautelar, tá? Que, em tese, o Estado ali, ele vai dar um voto de confiança para o indivíduo, para quê? Para que ele, né, olha, ó, eu estou te dando esse voto de confiança aqui. Você cometeu um crime, vou te dar uma liberdade provisória, para quê? Para que você não atrapalhe a marcha do processo, para que você também comprometa o quê? A ajudar toda essa marcha processual, tá bom? E, pessoal, quando inicia aí, quando nasce essa questão da liberdade provisória? Primeiro, pessoal, ela é o quê? É um direito previsto lá na Constituição Federal, que lá fala que ninguém será preso, tá bom? Ou mantido na prisão quando a lei permitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, ela tem o quê? Tem um fundamento na própria Constituição, pessoal. Então, a gente começa a falar de liberdade provisória através do artigo 310 do CPP, tá? Então, vamos lá. Artigo, anota aí, pessoal. Artigo 310, CPP. Já abram aí, tá? A aba para a gente ir batendo um papo. Por quê, pessoal? Lá no 310, né, lá fala que após, né, o juiz, ele receber ali o auto de prisão flagrante, eu, pessoal, tenho uma aula aqui falando sobre isso, sobre prisões, sobre questão de lavratura de autos de prisão flagrante, podem procurar no YouTube que vocês vão entender melhor, tá? Aqui, nosso objetivo hoje é o quê? É focar na liberdade provisória. Então, depois ali, né, que o dividido é preso em flagrante, é levado para a delegacia, é lavrado autos de prisão em flagrante, o que a gente faz? A gente remete, né, a Polícia Civil, o delegado, né, juntamente com o Escrivão, ele remete isso para quê? Para o Poder Judiciário, tá? Aí, pessoal, o juiz, quando chegar lá, o que ele vai fazer? O juiz, geralmente, ele tem três opções, tá? Opa, aqui não está muito bom, não, vamos lá. Ele tem três opções. Vamos lá, ele ou ele vai, em caso de prisão ilegal, o que ele vai fazer, pessoal? Relaxar a prisão, já expliquei isso na outra aula, relaxar, tá bom? Relaxar a prisão, se ela for ilegal, relaxar a prisão ilegal, beleza, pessoal? O que é isso? É uma prisão que foi, que decorreu de uma forma arbitrária do agente ali, tá? Ah, o policial não gostava do preso ali, pegou droga, plantou nele, levou ele preso para o trafo de drogas. Aí, o Escrivão ali, o delegado não percebeu isso, mesmo assim, fez o auto de prisão em flagrante e mandou para o juiz. Aí, o indivíduo foi lá, contratou o advogado, olha aqui, ó, tem uma câmara aqui, olha como é que é essa situação aqui, né? Foi uma situação forjada. Então, foi o quê? Foi uma prisão ilegal. Então, será o quê? Relaxar a prisão ilegal, tá bom? E também, outra situação, o quê? Converter, tá, pessoal? Converter. O juiz pode também converter. Ah, prisão em flagrante. Converter. Prisão em flagrante. Em flagrante. Para a preventiva, tá bom? Prisão em flagrante. Para a prisão preventiva. Para a prisão preventiva. Desde que é observado os requisitos legais. Então, a segunda hipótese, o juiz vai fazer o quê? Pode converter prisão em flagrante em preventiva. Pessoal, tem um debate aí no STF sobre se o juiz poderia fazer essa conversão de ofício ou não, tá bom? Essa conversão da prisão em flagrante em preventiva, eu já expliquei no outro vídeo lá, né? Então, a gente não vai entrar nisso aqui não, beleza? E, pessoal, agora a gente chega no objeto da nossa aula de hoje, que é o quê? O juiz pode, não sendo cabível, né? Essa conversão da prisão em flagrante na prisão preventiva, ele vai conceder o quê? A liberdade provisória. Liberdade provisória, tá bom? Então, aqui a gente começa a entrar no nosso tema. Liberdade provisória. Aí, ela tem, né, confiança, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, confiança e sem fiança, tá bom? Tem essas duas possibilidades. Liberdade provisória com ou sem fiança, pessoal? Então, vamos começar aí, hein, trabalhar o nosso tópico de hoje, beleza? Aí, pessoal, o conquisteiro, né, o conquisteiro tem que estar atualizado. A gente sabe o quê? Teve algumas alterações, né, no CPP, com o pacote anticrime, né, no final de 2019, beleza? O presidente, ele sancionou, tá? Então, começou alguns dispositivos já a entrarem em vigência no ano de 2020. E a gente teve algumas mudanças, né, essa questão de prisão em flagrante, né, questão de prisão preventiva e também na liberdade provisória. Lá nos artigos do 310, tá, vocês vão ver lá que tem alguns parágrafos, né, melhor dizendo, alguns parágrafos lá, e lá tem uma inovação legislativa, que eu tenho com certeza que vai despencar na sua prova. Por quê? Tem uma vedação dessa aplicação da liberdade provisória. Nos casos, nos seguintes casos, preste atenção, isso é inovação legislativa. O examinador adora cobrar, porque ele já tá cobrando várias questões de forma repetida, anos e anos. Então, se surge uma novidade legislativa, é claro que ele vai cobrar. Por quê? Ele vai testar o conhecimento jurídico do candidato e também a questão de atualidades. Se o conselheiro ali, ele tá acompanhando o desenvolvimento da lei. Então, vamos lá, pessoal, presta atenção aqui, beleza? Se o indivíduo for reincidente, alteração legislativa, novidade, reincidente, participar de organização criminosa, tá? Orcrim ou milícia, milícia. Tá, então vamos lá. Se o indivíduo for reincidente, ele participar de organização criminosa, eu coloquei aqui, orcrim, ou milícia, ou portar, pessoal. Portar. Portar. Arma de fogo. Arma de fogo restrita, de uso restrito. Restrito. O juiz, pessoal, ele ficará vedado de conceder a liberdade provisória, beleza? Com ou sem outras medidas cautelares. Então, presta atenção nisso aqui, tá bom? Isso aqui é novidade legislativa, então vai cair na sua prova, pode ficar tranquilo, tá? Porque você agora já viu essa novidade. Então, presta atenção, pessoal. O juiz, ele vai poder conceder essa liberdade provisória com a sua fiança, mas a lei, através do pacote de crime, ela inserir uma vedação, que seria o quê? Nos casos que o indivíduo for residente, que ele integrar, tá? Organização criminosa, milícia, ou portar arma de fogo de uso restrito, ele não poderá ter essa liberdade provisória, beleza? Já tem grandes críticas falando que isso aí vai ferir alguns princípios de individualização da pena e alguns outros princípios. Então, a gente vai ter que esperar para saber como o STF vai posicionar. Mas a lei deixa claro isso aqui. Então, se cair na sua prova, que é vedado a liberdade provisória, para o indivíduo residente, integrante de organização criminosa, milícia, e portar arma de fogo de uso restrito, estará certo, tá, pessoal? Então, fique atento nisso aí. Sem dúvida nenhuma, vai cair na sua prova, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhando aí. Vou apagar aqui. Se você não copiou, depois, dê uma olhada novamente no vídeo. E, pessoal, como eu disse, né? Liberdade provisória. Temos duas espécies. Vamos lá. Liberdade provisória. A LP, vou abreviar aqui a LP, tem duas espécies, né? Com fiança, com a fiança, e sem fiança. Sem fiança. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, liberdade provisória com fiança. Como funciona isso aqui? Lá no Código Projeto Penal também fala da questão da fiança. E como é, professor? Quem pode aplicar a fiança? Quais são os requisitos? Prestem atenção. Fiança, pessoal. Pessoal, o delegado pode aplicar a fiança? Pode, né? É claro. Então, eu sou lá o delegado de polícia. Chega um crime pra mim lá, em alguma situação eu faço o quê? Aplicação da fiança e coloco o indivíduo em liberdade provisória. Quais são os requisitos, professor, para o delegado de polícia? Vamos lá. Então, o delegado, pessoal. Vamos lá. A gente vai dividir aqui na figura do delegado, tá? Delegado. O que o Código Projeto Penal fala? Que a autoridade policial poderá aplicar a fiança nos crimes em que a pena não seja superior, tá? A pena máxima, guardem isso aí, a pena máxima seja superior a quatro anos, tá? Então, vocês vão ter que prestar atenção na pena máxima. Pena máxima. Pena máxima. Ela não pode ser, tá? Maior que a quatro anos. Senão ela tem que ser o quê? Menor. Menor ou igual. Acho que esse sinal tá certo ainda, né? Isso aí. Então, assim, o delegado poderá aplicar naqueles crimes em que a pena máxima superior não ultrapassar quatro anos. Então, chegou a quatro anos ali, pra baixo o delegado pode aplicar. Tá bom, pessoal? Então, assim, e qual o valor? Geralmente, o delegado aplica o quê? O valor da fiança. Valor. Ele poderá aplicar de um a cem salário mínimos. Tá? Um salário mínimo a cem salários mínimos. Tá bom, pessoal? Então, o delegado, né? Ele pode aplicar de um a cem. Aí, mas o professor, como é que é? O que ele vai utilizar? Quais são os aspectos que o delegado ele vai analisar pra fazer essa aplicação? O que ele leva em consideração? Quando chega pra mim lá, pessoal, eu vou aplicar a fiança. Fica a fiança. Então, eu vou analisar o quê? Né? As condições, tá bom? Condições, natureza da inflação penal. Tá bom? As condições. Vamos colocar aqui. Condições. Tá? Ou natureza também, tá? Da inflação penal. Natureza. Inflação penal, o crime. Tá? Do crime. Beleza, pessoal? Eu vou analisar a vida pregressa do indivíduo. Né? Posso também analisar. Fazer essa análise. Vida. Pregressa. A periculosidade. Do indivíduo. Tá bom? Periculosidade. E também, as condições de fortuna do acusado. Fortuna. Eu vou analisar o patrimônio dele. Se o cara trabalha, não trabalha. Tá? E as prováveis custas do processo. Custas judiciais, que a gente fala, tá? Custas judiciais. Então, pessoal, presta atenção nisso aí, tá bom? Chegou pra mim, né? Vou analisar primeiro. Opa, peraí, esse crime é o quê? A pena máxima dele é igual ou inferior a quatro anos. Então, opa, eu posso aplicar, tá bom? A liberdade provisória, né? Instituto da fiança. Aí, o que eu vou fazer? Peraí, agora. Através desses requisitos, eu vou fazer a análise do valor. Tá bom? Então, você... Opa, peraí, tá bom. Então, cabe fiança, deixa eu analisar aqui. Ah, qual que é a condição, a natureza desse crime aqui, né? A circunstância que foi realizada. Beleza. A vida preguiça desse indivíduo, ele tem bons antecedentes, mal, como é que é? Preclusidade. O indivíduo já comete reiteradas inflações criminosas, é incidente, não é? Vou analisar tudo isso aí. É a fortuna também, né? Se o indivíduo tem patrimônio ou não tem. E as custas processuais, tá? As custas judiciais. Porque você sabe, né, pessoal? O processo, ele tem as custas, né? Então, o indivíduo, geralmente, que participa de um crime ali, ele depois vai ter que ressarcir o Estado, tá bom? Então, a gente também dá essa analisada. Então, eu faço esse filtro aí e aplico a fiança ou não. Tá bom, pessoal? Anotaram aí? Beleza? Vamos passar para o próximo tópico. E por quê, pessoal? Tem outra autoridade também que pode aplicar a fiança. Quem que é? É o juiz, é claro. Então, eu vou apagar isso aqui. O juiz, pessoal, ele também pode aplicar. Aí, quais serão os requisitos? Para vocês não confundirem. Prestem atenção. A banca pode tentar confundir vocês, tá? O juiz. Juiz, pessoal. Aí, nós vamos analisar o seguinte. O juiz, se o delegado, né, ele só pode arbitrar com a pena máxima até 4 anos, o juiz vai fazer o quê? Ele vai arbitrar quando o crime superar essa marca aí, tá? Então, a pena máxima for superior, tá bom? Por superior, tá? For maior que 4 anos, o juiz que será encarregado de aplicação. Então, eu falo, olha, juiz, para mim eu não posso aplicar. Aí, eu mando para o juiz, olha, eu não posso aplicar a fiança. A pena máxima do crime supera 4 anos, então, deixe com vossa excelência. Então, o juiz, em regra, tem até 48 horas para decidir se vai aplicar a fiança ou não, tá bom, pessoal? E aqui também a gente muda. Aqui vai ser o quê? O juiz, ele aplica de 10 a 200 salários mínimos, tá bom? 10 a 200 salários mínimos. Beleza, pessoal? 10 a 200. Então, pessoal, o juiz poderá aplicar esse valor de 10 salários mínimos até 200, pessoal. Ok? Então, ele também vai analisar aquelas circunstâncias que eu falei de aplicação da fiança, tá bom? Eu queria ser interessante, pessoal. De acordo com as condições econômicas do réu, a gente pode fazer o quê com a fiança? A gente pode reduzi-la, tá? Até 2 terços. De acordo com a condição econômica do réu, a gente pode fazer o quê? Pode reduzir a fiança, tá? Reduzir a fiança em... Até 2 terços, tá? Pode aumentar em até mil vezes. Aumentar. Aumentar em mil vezes, tá bom? Em mil vezes. E também dispensar a fiança. Dispensar. Beleza, pessoal? Então, a condição econômica, a gente pode fazer isso. Reduzir, né? A 2 terços. Aumentar até mil vezes. E também, em alguns casos, dispensar. Essa questão de dispensar aqui, tem um conflito na doutrina. Fala, não, é... Quem pode dispensar a fiança é somente o juiz. Outras doutrinas mais modernas, é falo, não, o delegado também pode dispensar. Beleza? A fiança. Então, a literariedade da lei, ela vai induzir o candidato ao quê? Ou que deixa expresso lá, que em ter somente o juiz poderia dispensar a fiança, tá? Quando você vai ler os artigos lá. Tranquilo, pessoal? Então, vamos pra frente aqui. Fechamos essa questão da fiança. Vamos pra frente. Olha lá, agora a gente vai trabalhar com a questão das situações que poderá ser aplicada a liberdade provisória sem fiança, tá? O artigo 310, ele fala isso também. Quais são as hipóteses, professor? Em regra, o quê? São as causas excludentes de ilicitude, pessoal. Então, aqui. Excludentes. Excludentes. De ilicitude. Ilicitude. Então, ali, né? O que é isso, professor? Quais são as excludentes de ilicitude? Tá lá, né? No código penal, né? Estado de necessidade, legítimo de defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Então, nesses casos, se o indivíduo praticou um crime amparado por um excludente de ilicitude, ele entende o quê? Será aplicado o Instituto de Liberdade Provisória pra ele sem fiança, né? Ele vai se obrigar ali a comparecer a todos os atos processuais. Tá bom, pessoal? Então, uma das grandes hipóteses é essa aí. Doutrina também fala que seria cabível em quê? Nos casos de excludente de culpabilidade. Tá bom? Mas, como eu disse, culpabilidade, a doutrina, no Código de Processo Penal, não fala das culpabilidades, tá? Descludente de culpabilidade. Que seria o quê, né? Aquelas questões de equação moral irresistível, obediência hierárquica, que você trabalha lá no direito penal. Então, assim, a doutrina fala também que seria cabível. Tá? O CPP não fala sobre isso. Pessoal, e também tem aquela situação que é interessante, que a gente vai para o CTB, artigo 301 do CTB, dentre outras hipóteses. Artigo 301 do CTB. O que é que lá fala, pessoal? Lá fala que o condutor, tá? Em acidente de trânsito, que resultar em vítimas, não se porá a prisão em flagrante e também não se exigirá fiança se ele prestar pronto, tá? E integrar o socorro à vítima. Tá bom? Então, assim, anote aí, artigo 301 do CTB. Então, nesse caso também, esse indivíduo, né? Envolver um acidente ali, resultou numa vítima, ele parou ali, prestar o socorro integral imediato à vítima, não se porá a prisão em flagrante e também o quê? Não se exigirá, tá? A fiança. Então, chega lá o indivíduo lá, né? O policial militar vai num local de ocorrência, um acidente ali, um homicídio culposo, uma lesão corporal ali, culposa. Chega na delegacia, eu vou analisar, não, peraí, prestou socorro? Prestou, né? Rapidinho, né? Prestou toda a assistência ali. Então, a lei, o quê? Tem essa imposição legal para que não efetue, nem não ratifique a prisão em flagrante do indivíduo ali e também o quê? Não exige a fiança, tá bom, pessoal? Então, esses dois aspectos aí que eu acho interessante nesse tópico. Aí, pessoal, a gente vai para uma questão extremamente cobrada em concurso, que é o quê? A questão dos crimes inafiançáveis, né? Vamos apagar aqui. Isso aí, pessoal, é sempre questão de prova, né? Ah, cai para tudo quanto é largo. Professor, quais são as redações legais aí? Vamos lá, né? Os crimes inafiançáveis, pessoal. Isso aqui sempre cai na prova. Ina, tá? Completem aí. Crimes inafiançáveis. Então, a gente tem, pessoal, um rol estipulado, né? Pela própria Constituição Federal e também, né? Esse rol, ele foi espelhado no Código Projeto Penal que vê do quê? A fiança, tá bom? Então, eu não vou poder aplicar, o juiz também não pode aplicar. Professor, aí, quais são esses crimes que caem, mas caem muito em prova? Vamos lá, né? A questão dos crimes hediondos? Vamos lá. Os crimes hediondos, pessoal. Crimes hediondos são quais? Aqueles previstos, tá bom? Lá, na Lei 8.072, lá, que trata dos crimes hediondos. Então, você vai ter um rol lá, taxativo, tá? Pelo critério da taxatividade. Vai falar quais são os crimes hediondos. Então, beleza, tá lá. E também, a gente tem o quê? É vedado, tá? A fiança dos crimes o quê, pessoal? Os crimes equiparados a hediondos. Quais são? O terrorismo, vamos lá, terrorismo, tráfico de drogas, tráfico, tráfico de drogas, tá bom? Então, aqui, terrorismo e tráfico de drogas, são crimes o quê? Equiparados. E temos também, pessoal, a questão, né, que a Constituição também, ela pode ver a fiança, naquelas situações o quê? De ações de grupos armados, né? Ações de grupos armados, civis ou paramilitares, contra a ordem, grupos armados, contra a ordem democrática democrática e o Estado de direito, tá bom? Então, anotem aí, tá? Em regra, que são crimes inafiançáveis os crimes aí de ONCE, né, em geral, temos também ali o terrorismo, tá? O tráfico de drogas e também as ações de grupos armados, tá? Vocês completam aí, pessoal, ações de grupos armados, contra a ordem democrática, o Estado democrático de direito. Então, esses crimes aí, pessoal, são inafiançáveis. Então, assim, preste atenção, tá? Vamos lá. E também, né, pessoal, a gente não pode esquecer aqui, tá bom? Do racismo, beleza? Que também é considerado inafiançável e a tortura, beleza? Tortura. Então, pessoal, então é isso aí, né? Isso aí sempre cai em prova, beleza? A questão dos crimes inafiançáveis, os crimes de ONCE, tá? E os equiparados, é o terrorismo, o tráfico de drogas, a tortura também, né, as ações de grupos armados, contra o Estado democrático de direito, e também o racismo. Aí, por quê, pessoal? Na hora lá da prova, o candidato está um pouco estressado, você acaba confundindo, né? Porque tem algumas questões também que falam o quê? Dos crimes imprescritíveis. É, professor, quais são os crimes imprescritíveis? Tá bom? Deixei aqui separadinho, olha. A doutrina, né, trabalha, e a própria Constituição fala, que os crimes imprescritíveis, tá, serão somente dois. Olha só, presta atenção. Serão o quê? Só trocar aqui. Porque é pegadinha de prova clássica e velha, e mais o pessoal cai. Em preço, tá bom? Quais são os crimes imprescritíveis, pessoal, de acordo com a Constituição Federal? São esses dois apenas, tá? O racismo e as ações de grupos armados, tá, contra o Estado democrático, a ordem constitucional. Então, esses dois crimes são o quê, pessoal? Eles são imprescritíveis e também inafiançáveis. Tem que tomar cuidado, porque é, então a banca joga lá, né, são crimes imprescritíveis e também inafiançáveis. Eles jogam todo aquele rogo que eu coloquei. Os hediondos, né, o terrorismo, o tráfico de drogas, tortura, e joga mais esses dois lá também. Pra quê? Pra confundir o candidato, tá? Então, não caia nessa pegadinha aí. Crimes imprescritíveis, lembre, somente dois. As ações de grupos armados e também o crime de racismo, tá? Fique ligado nessa pegadinha, pessoal. E não caia mais, tá? Vamos ficar esperto aí. E só uma observação interessante, pessoal, aqui. Ah, a gente falou de fiança, né? Isso é um tópico bacana. Ah, pessoal, fiança a gente só vê falando dinheiro, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Pessoal, fiança, ela pode ser estipulada em outro valor ou somente pecúnia, somente dinheiro. O Código de Processo Penal deixa expresso isso lá, né? Ela também pode ser o quê, pessoal? Além da... em dinheiro, ela pode ser o quê? Fiança, ela pode ser em dinheiro, bom? Tá bom? Dinheiro, né? Valor em pecúnia. Dinheiro. Olha que interessante, pessoal. Também, títulos, né? Da dívida pública. Títulos, da dívida pública. Também pedras preciosas, tá? Pedras, metais preciosas. Olha que interessante, né? É um detalhe que pode ser percebido. É claro, né, pessoal? Geralmente, a gente não faz. Eu já tenho quase dois anos de delegado e nunca apliquei essa questão dessas outras possibilidades. Metais preciosas, e títulos da dívida pública, pedras preciosas também. Então, a gente geralmente é aquele velho e bom, né? Dinheiro, né? Pecúnia. Então, só uma curiosidade. Você vai finalizando agora, a pessoa diz, beleza, aí o cara pagou fiança e o que ele tem que fazer? Quais são as obrigações legais dele? Como eu disse, né? A liberdade provisória, a confiança ali, o Estado está dando um voto de confiança para o indivíduo. Fala, olha, então, beleza, eu vou te liberar aqui, você cometeu esse crime, vai ser investigado, mas é em tese, né? Não é um crime, assim, tão grave, não cabe a uma prisão preventiva ou a uma temporária, então eu vou deixar você responder a liberdade provisória, a confiança. Mas você tem que, né, ter algumas obrigações locais, algumas obrigações legais. Bom, obrigações aqui, deixa eu colocar para vocês, pode cair alguma coisa na prova aí, algumas obrigações. Obrigações. É, é o quê, pessoal? É comparecer, toda vez que ele for convocado, comparecer perante autoridade policial ou judicial, toda vez que ele for convocado, tá bom? Ele também não pode mudar de comarca sem comunicar essa mudança. Mudar de comarca, tá bom? Ele também não pode mudar de comarca sem comunicar a mudança. Ele também não pode se ausentar por mais de oito dias sem as devidas comunicações, as devidas comunicações. Então, assim, como eu disse, né, é uma liberdade provisória. Então, assim, a qualquer momento esse indivíduo, ele recebeu a lei, essa fiança, e está descumprindo, começou a tumultar o processo, ou não está cumprindo as exigências legais, ele pode ser o quê, pessoal? Ele pode ser reconduzido ali ou enviado para o cárcere, né? Pode surgir ali o requisito da prisão preventiva, desde que não seja outra medida cautelar cabível, tá bom, pessoal? Então, acho que a gente encerra por aqui, nosso sempre é limitado, tá? Qualquer dúvida aí, me procure lá no Instagram. Ah, pessoal, isso aqui não ficou bem esclarecido, não. Eu vou tirar para vocês, tá bom, pessoal? Agradeço aí pela participação de todos vocês, deixe seu like aí se você gostou do vídeo, comente, tá? E dissemine aí o conteúdo aos seus amigos aí para todo mundo ser aprovado. Bom, pessoal, abração, fique com Deus, tá aí, bons estudos.